O que é que o senhor foi preso? Fui preso por nada. Pego bem aqui. Fazenda? É a segunda vez que ele me prende sem fazer nada. Nada a declarar? Não fiz nada, meu amigo. O papacá do doutoreiro ia comprar agora o arroz ali. O senhor mora onde? Agora no Batefaixa.